O momento oportuno é a apresentação de matéria pela ordem do vereador Nilson Araújo, linguiça. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público que presente. Senhor presidente, um ofício número 035, barra 2016, Tumbiara, 9 de junho de 2016. Excelentíssimo senhor prefeito Francisco Domingo de Farias. Faria, né? Senhor prefeito, venho do presente solicitar a vossa excelência rever o pedido de um ofício feito por minha pessoa, através da indicação número 56, barra 2016, que foi apresentada na reunião ordinária do dia 7 de abril do corrente ano, onde requer de vossa excelência que determine o secretário de obra para que eu mesmo vá até a rua 80, no Buriti 3, para ver a situação em que estão os moradores da referida rua. Após o serviço da rede fluvial, não foi feita a recuperação do assalto. Sendo só para o momento, reitero meu protesto de estima, considerações e apreço. Já tem mais de um ano e meio que essa rua foi mexida nela para fazer uma rede fluvial e até hoje não recuperou o assalto da, senhor presidente. Sendo só para o serviço do assalto da, senhor presidente. Sendo só para o serviço do assalto.